Olá, clanzitio! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a camiseta Little Bitch Dramatic de Regina George, de Meninas Malvadas. Já estamos como bem patricinhas desse vídeo com essa make que eu ensinava no meu Instagram, aqui no meu Instagram, corre lá! Eu vou mostrar pra vocês como fazer. É muito fácil, é basicamente igualzinho, quase igual, a camiseta da Arlequina que eu fiz, vou deixar o link aqui na descrição. E eu fiz esse look bem patricinha, bem patricinha pro Natal. Não se esqueça de curtir o vídeo, mandar pro seu amigo, enfim, se você gosta desse tipo de vídeo, manda lá, tá bom? Amo vocês, tchau! Você precisa de uma camiseta branca de algodão e a caneta rosa de tinta pra tecido. Você vai pegar um lápis e, utilizando o molde da camisa, você vai escrever a Little Bitch Dramatic. Vamos colocar um papelão dentro da camiseta, porque ela precisa ficar bem esticadinha, que vai ficar mais fácil de você riscar e desenhar. A caneta de tecido, ela é muito fácil de usar, mas você precisa deixar sua mão bem leve e não pode fazer riscos muito pesados ou fortes. Você vai riscando devagarzinho, assim, ó, pra fazer o desenho. Ele precisa ficar simétrico e bem bonitinho pra ficar igualzinha da Regina George. O bit fica exatamente no meio. Você pode seguir o padrão da própria camiseta que você tem a foto. E pronto! Yeah! E foi assim que ficou a brusinha que eu mostrei agora. É muito linda, linda pra usar no dia a dia, no Natal, onde você quiser. Ficou igualzinha a da Regina George, girl. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!